Olá, bem-vindo, bem-vinda, este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra da TV Novo Tempo, canal da esperança. Todos os dias estamos aqui com você às sete da manhã, aos sábados às cinco e meia. É o único dia que muda o horário. A partir de julho, a TV Novo Tempo vai ter uma nova grade, novos programas, uma adequação de horários e nós vamos para um horário um pouco mais cedo. Assim você vai ter oportunidade de acordar, ligar a TV antes de sair para o trabalho. Vai ser um horário melhor para nós, eu acredito nisso. Também estamos nas redes sociais, no YouTube, nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Ali você pode se inscrever, você pode clicar no sininho para receber as novidades e temos um grupo muito bacana ali, pessoas bem animadas. A gente escreve, muita gente responde um para o outro, é bem legal. Temos ali dezenas de milhares de pessoas, queremos chegar logo a 100 mil pessoas no nosso canal no YouTube. No Facebook estamos lá na página da TV Novo Tempo e ambos têm aí a meia-noite um um novo programa, está bem? E todos os outros programas gravados estão lá também para você não perder nada e para compartilhar. Queremos agradecer a você que é anjo da esperança, eu também sou anjo da esperança. Nós colaboramos para que esse evangelho seja pregado, eu faço aqui o programa, estou com meus amigos aqui, o Davi que é o produtor, a Evelyn que será a nova produtora. Vocês não estão vendo, um dia nós vamos apresentá-los aí pessoalmente. E o Pedro, que é aluno aqui formando de jornalismo da Unaspe, que sempre colabora com a gente aqui. Ele é solteiro, depois eu vou colocar o telefone dele no ar aí, ele diz que só vai namorar depois da formatura. A formatura é o final do ano, então não tem chance ainda, né? Muito bem, mas obrigado a você aí que trabalha conosco através do ser anjo da esperança. Agradecemos também ao Cevisa, porque a gente sempre está por aqui, é tão bom e estamos nesta temporada gravando numa das dependências do Centro de Vida Saudável Adventista aqui em Engenheiro Coelho. Muito bem, vamos para o capítulo 7. Aqui nós já estamos vivendo, foi uma progressão, né? E a gente vai vivendo aqui um outro momento, né? Então, o primeiro verso, assim, vieram os homens de Kiriath e Geriim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab. Abinadab era parente de Arão, né? Nadab e Abiú eram filhos de Arão e ele era um dos sacerdotes. E um dos seus filhos, o seu filho Eleazar, tem Eliezer, Eleazar, não, Eleazar e tem mais outro que eu não me lembro agora, né? Mas esse aqui é Eleazar, era filho de Abinadab para guardar a arca. Sempre tinha um ou dois sacerdotes responsáveis pela arca. Rufini e Finéias eram filhos de Eli, eles eram responsáveis pela arca, morreram naquela situação da arca ser levada pelos filisteus. Agora ela retorna, graças a Deus, ela retorna aqui e vai para a casa desse indivíduo. Abinadab fica por 20 anos ali. Então, não estava mais em Siló, no tabernáculo. E o povo reclamava muito por isso, chorava até muito por isso. Bom, chama agora Samuel ao povo e dá uma orientação bastante dura. Ele dá um corretivo aqui. Então, ele vai aqui. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, que eram baalins, eram estátuas menores de astarote, né? E baalins eram estátuas menores de baal também. Mas tirem os astarotes, os deuses estranhos e preparai o coração, Senhor, e servi a ele só. E ele vos livrará das mãos dos filisteus. Os filisteus estavam desgraçando a vida dos filhos de Israel. Eles não deixavam em paz. Tudo que tinha a ver com ferro, eles dominavam para que Israel não pudesse fazer espadas, não tivesse armas. Então, era muito difícil a vida. Eles levavam as colheitas e criavam uma sensação horrível. Matavam, estupravam, aquelas coisas todas, né? E o pior de tudo, eles conseguiam introduzir no meio dos filhos de Israel, a adoração aos deuses que eles tinham. Então, daqui a pouco, uma casa de um israelita possuía alguns deuses pequenos ali, uns baalins, uns astarotes, né? Como eles chamam, deuses estranhos, como ele fala aqui. Então, Samuel diz assim, se você quer mesmo, de todo o coração, seguir a Deus, ah, nós queremos. Então, acabem com todos esses deuses que vocês têm em casa. Não dá para servir a dois senhores. E a palavra de Deus já foi clara lá atrás, né? Nos mandamentos, não farás para ti imagens e esculturas. Não prestarás culto a elas. Ponto. Elas não falam, elas não reagem. Eu sou o Deus verdadeiro, embora que você não me veja, mas as minhas ações estão aí, em todos os cantos, na natureza e tudo mais. Bom, o que Israel responde, né? Como é que eles fazem? O verso 4, que é um verso triste, viu? E tiraram, então, os filhos de Israel, dentre si, os baalins e os astarotes e serviram ao Senhor. É um verso triste, porque eles tiraram o que tinham em casa. Estavam em casa esses deuses. Nós temos deuses também em nossas casas, não é? Nós temos deuses. Há paixões que nós guardamos até secretas, não é? Quem vai saber o que está acontecendo no computador depois da uma hora da manhã, com aquele marido, com aquela esposa? Amizades pela internet, pelas mídias sociais? Uma hora dessa não é hora disso, não é? Uma hora dessa, uma hora disso é bem interessante aqui a frase. Mas não é, não é para a gente fazer isso. É muito importante a gente não ter deuses em casa. Não abrir janelas para esses deuses, porque eles entram. Olha, é triste o povo dizendo, nós vamos servir ao Senhor, mas então tire lá os deuses. É, tem muitos deuses mesmo, vamos tirar. Isso é muito triste. Então, dê uma olhada aí. O que é que está sendo o seu Deus? Aquilo que é seu Deus, que está em primeiro lugar, aliás, O que é que está em primeiro lugar aí na sua casa? É o seu Deus. Então, estude bem isso. Se Deus é o Deus real, que está dirigindo todas as coisas aí. Bom, então os filhos de Israel tiraram, tudo bem. Mas você sabe, aquele ioiô, né? Vão e voltam, vão e voltam. Samuel é o último juiz, vai fazer a transição com a monarquia. E como todo juiz tentou fazer apelos ao povo de Israel, e quando eles não estavam andando bem, eles caíam debaixo das mãos de um opositor, não é? Dos amorreus, etc. E aqui estavam debaixo dos filisteus, porque não tinham dado direito. E além de tudo, ainda estavam com esses deuses em casa. Bom, os filisteus são vencidos. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispah, e orarei por vós ao Senhor. Primeiro, oração. Aliás, lá em cima, né? Adoração, pare de adorar, né? Segundo, é oração. E terceiro, é jejum. Ali vocês devem orar e jejuar. E dizer, pecamos contra o Senhor. Então Samuel julgou os filhos de Israel em Mispah. E foi todo o povo para lá, para acompanhar isso. Os filisteus ouviram que eles estavam em Mispah. E acabaram subindo com os príncipes e o povo de Israel ficou com medo mais uma vez. O que vai acontecer conosco agora? E a Bíblia vai contando essa história aqui. Não cesses de clamar por nós, Samuel. Senão nós vamos ficar nas mãos dos filisteus. E quando os filisteus estavam chegando, Samuel estava sacrificando um cordeiro aqui, um holocausto para o Senhor. Os filisteus entraram para derrotar o povo de Israel. Um trovão forte, né? A Bíblia diz assim, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido. Imagina, o céu ficando escuro, trovões, relâmpagos. E o povo dos filisteus ficaram com medo. Eles foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então saíram correndo e tal. Samuel fez lá uma pedra, usou uma pedra no meio do caminho para fazer ali um sacrifício. E chamou esse lugar de Ebenezer. Icabode, lá atrás nós vimos, né? Icabode, que foi a esposa de Phineas, né? Filho de Eli, que morreu ali do lado da arca. Ela estava grávida, deu a criança, nasceu a criança quando ela teve a notícia. E ela chamou o filhinho de Icabode. Foi-se a glória do Senhor. E aqui, Samuel, por outro lado, chama este lugar de Ebenezer. Ebenezer é até aqui nos ajudou o Senhor. E a gente às vezes fala, tem sermões que falam, foi-se a glória do Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. De que lado você quer ficar, né? Eu quero ficar do lado de até aqui nos ajudou o Senhor. O amanhã, o Senhor vai estar comigo também. Eu não preciso nem saber o que vai acontecer no amanhã. O Senhor vai estar comigo. E depois de amanhã, o Senhor também vai estar comigo. As pessoas que vivem com muita ansiedade, vivem com excesso de futuro, né? É, vivem pensando no futuro e não podem resolver nada. O futuro, quando chegar, vai dizer o que tem que ser feito, né? E houve paz. Filhos de Deus foram embora, houve paz. E aqui até a Bíblia diz que eles não atacaram mais, pelo menos por esse tempo, eles não atacaram mais. Depois eles voltam a atacar. E houve paz entre o povo de Israel e Samuel, que era o juiz, visitava as cidades. Eu gosto desse verso aqui, olha. E julgou Samuel, verso 15, todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava para Ramá, para sua casa, e ali julgava também. Então, era um juiz itinerante. Não era muito comum isso, né? Ele gostava de estar com o povo, ele gostava de ter contato com o povo, de sair do seu lugar e ver a realidade das pessoas ali, né? Como é importante a gente gastar tempo para conhecer a realidade das pessoas. Um julgamento mais amplo, melhor, mais consistente, ele se dá quando você conhece mais todos os lados, né? E às vezes nós tomamos uma decisão porque vemos alguém, até por preconceito, e não nos aprofundamos na vida dessa pessoa nem para ajudá-la. Então, fica aí uma lição também para a gente fazer, além das outras que já vimos. Vamos fazer uma oração? Pai querido, neste momento de oração, nós queremos pedir para que o Senhor cuide de nós, assim como o Senhor tem cuidado do teu povo pela história. E que possamos tirar os baalins, os deuses estranhos do nosso coração, da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso carro, e que possamos te servir somente de todo o coração. Ajuda-nos a enxergarmos as pessoas com amor também. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, então, por hoje. Até mais. Vou ficar aqui aguardando você. Música Legenda Adriana Zanotto